Música Meu nome é Maísa Medell, eu tenho 15 anos e eu sou da Escola Cidade de Emmaus. Estou aqui hoje para representar um livro que a nossa escola produziu. Ele fala sobre o meio ambiente e é um livro que traz muito conhecimento sobre muitas coisas que tem na nossa escola, como muitas plantas e muitos animais. E ele fala também sobre o cuidado que a gente tem que ter e é muito importante ter isso nas escolas, essa proximidade com os animais, com as plantas, esse meio ambiente, para a gente ter essa noção de como é importante, porque ele é um espaço muito rico que tem para a gente, que ele fornece muitas coisas que fazem bem para a gente. E a nossa escola, ela tem esse espaço de floresta muito grande, com várias diversidades de plantas e várias diversidades de animais também. Música Eu sou Iracema Oliveira, mestre de Cultura Popular do Estado, mestre de Cultura pelo MIG, mestre imortal pelo Elver Brasil, sou radialista há 70 anos, né, e guardiã do pássaro do ano, 3º de 1981. E receber essa homenagem é uma vitória muito grande, porque nunca na minha cabeça passou que um dia eu seria homenageada. Porque, assim, eu presenho muito pelo pássaro junino, né, que é pássaro junino, né, que é pássaro junino, porque antigamente se apresentava em junho, hoje não, o ano inteiro. Então, ser homenageada na filha do livro é, assim, é reconhecimento de toda uma vida dedicada à cultura popular. Música Olá, eu sou o professor, poeta, contador de história, Antônio Gira Siqueiro, filho do voto. E eu estou feliz da vida por estar representando toda uma coletividade de escritores e escritores do meu estado, sendo homenageada nessa que é uma das maiores feiras do livro do Brasil, a quarta maior do Brasil e a maior de nós do Nordeste. Então, para mim, é uma felicidade, uma honra muito grande estar representando toda essa coletividade de escritores e escritores do meu estado. Um relançamento que foi feito pela Secretaria, justamente como prêmio do homenageado. É que esse trabalho é muito bonito, tem um livro que está aqui, Juraci, o canoeiro das letras. É em três volumes, é um livro muito belamente ilustrado em estinografura colorida. É realmente muito bonito, tá? É mesmo esse o trabalho. Olha, eu sempre espero o melhor, porque cada vez tem mais... Cada ano tem novos leitores, tem novos autores, é uma coisa que é dinâmica, né? Não é a mesma coisa da primeira-feira que aconteceu. Eu acompanho todas as feiras, desde a primeira, desde quando era no centro, desde quando não era para a Amazônica ainda. E, logicamente, cada ano vai aumentando, vai aumentando, é obra novas, autores novos, amigos novos. Então, realmente, eu sempre tenho a minha expectativa sempre das melhores possíveis todas as feiras. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri